Aqui é o Wesley Valadão, seja sempre bem-vindo ao meu canal e eu espero que todos vocês gostem dessa minha reação que na verdade vou reagir de Palmeiras 2 e Boca Juniors 2 na verdade disse no vídeo, vamos dizer assim anterior que Boca Juniors, na verdade, que eu ia fazer um vídeo posterior depois com a reação de Palmeiras e Boca Juniors em Allianz Parque então, na verdade não é um vídeo completo evidentemente diz que é completo, mas na verdade não é a transmissão toda é os melhores momentos, na verdade, os gols e aconteceu o empate de uma maneira inesperada, vamos dizer assim, para o Palmeiras até para o Boca Juniors evidentemente então, na verdade, a resolução aqui, 360p, na verdade, para evitar algum tipo de lag na verdade, esse jogo aqui, quando o Palmeiras estava vencendo eu vou prosseguir aqui, vou dar um play vou diminuir ainda por cima vou diminuir, peraí o Palmeiras, na verdade, estava vencendo, quer dizer, perdendo na hora quando estava 1x0 para o Boca Juniors aí a escalação rápida aí do Palmeiras aí não sei o que acho que o Jailson, na verdade, tem um detalhe que não foi escalado na fase da semifinal aí na fase de grupos foi escalado, dos dois jogos, indo e volta agora é um detalhe aí, na verdade, interessante aí agora a escalação do Palmeiras, do Boca Juniors então, eu tinha chegado em casa, o Palmeiras estava perdendo por 1x0 aí fiquei meio surpreso, né, na verdade eu torço para o Santos, na verdade, mas eu sempre admiro os clubes aí na verdade, lembrando aí jogando em Allianz Parque, talvez sinalizações, né sinalizadores com a fumaça dentro do campo aí aí o Palmeiras já tendo uma oportunidade aí meio que incrível aí o Palmeiras, incrível não aí vem uma chance do Boca Juniors também duas chances que eu, resumidamente, não é na verdade, incrível, né aí vem a chance do Palmeiras aí a chance do gol, aí o gol do Bruno Henrique na verdade, o capitão aí nesse jogo aí, o... a faixa de capitão foi migrada, foi alterada para o Luan, né não sei qual jogador saiu, né para entrar o Luan, não sei ou já estava jogando já não prestei atenção na escalação aí o Bruno Henrique fez o gol, mas irregular aí, comemorando aí achando, mas olha o Davidson estava impedido um tronco ali na frente ali, então, na verdade não tinha como a bandeirinha ali, estava lá sempre de olho, sempre está de olho e um gol aí que pensou que ia ser sucedido mas irregular aí o juiz fez um o gesto do VAR, né simplesmente deu uma analisada no vídeo lá no replay simplesmente irregular, né por causa do Davidson, então simplesmente isso aí você diz o VAR veio veio para, na verdade, melhorar aí o futebol, vamos dizer assim é... as regras aí aí vem a chance aí do Palmeiras não, chance não, chance do Boca Juniors, né aí o Everton defendeu um desvio veio dois jogadores dois jogadores ao mesmo tempo do próprio Boca Juniors aí o Everton defendeu foi uma defesa digo que uma defesa incrível ele agachou assim mas digo que é uma oportunidade incrível aí veio a chance do do Boca... do Palmeiras olha a chance olha meio foi falta, né na verdade, em cima do goleiro aí vem a chance do... do Boca Juniors o jogador, na verdade teve a intenção de chutar pelo que eu... pelo que eu constatei aqui pelo que eu percebi só que a bola sobrou para o jogador do outro... para o outro jogador é... do Boca Juniors tentou fazer um desvio pro gol olha só assim olhando talvez achar que ia ser um gol uma oportunidade incrível aí vem a chance do Boca Juniors aí o gol do... de... de... de Boca Juniors Abila, na verdade camiseta 17 então eu não tinha visto, né o gol do Boca Juniors pelo que eu na verdade... pelo que eu na verdade disse que eu tinha chegado em casa e... já estava 1 a 0 para o Boca Juniors, né aí bateu na trave meio... meio que o caso errou, né mas será que não estava impedido não o Boca Juniors? ou... o... o jogador do Boca Juniors ao Abila aí deu um toquinho sutil ali na trave 4 gols na Libertadores por isso que... que mostrou ali aí vem a chance do Palmeiras aí... eu não sei quem está pressionando... acho que é o Palmeiras na verdade... está pressionando na verdade mais aqui aí vem a chance do Palmeiras aí de cabeça Bruno Henrique aí é... não sei se ele estava com a faixa de capitão aí talvez já retirou aí vem a chance do Palmeiras aí o goleiro Rossi aí o goleiro que... não sei se estava titular aqui na prévia aqui de Prevolution por exemplo, o Boca Juniors sei lá, acho que está nem titular, né no Boca Juniors aqui no Prevolution e... o... o... teve a propriedade incrível vamos dizer assim o Palmeiras de cabeça mas o goleiro foi encaixar a bola ali na linha praticamente ou foi em cima mesmo aí a chance de falta aí uma cobrança o... o... o zagueiro do... do Boca Juniors desviou, tirou aí... 4 jogadores, olha só 4 jogadores do Boca Juniors e 2 jogadores do Palmeiras e um... e aconteceu uma oportunidade do... do... do Palmeiras aí aí vem a chance do... do... do Palmeiras na verdade essa chance aqui foi, digo assim, na verdade polêmica porque a bola veio direto para... vem em cima do jogador do... do Boca Juniors, né aí eu analisei lá evidentemente é... ele tentou afastar a bola de cabeça, né só que a bola bateu nele aí o árbitro deu... é... tiro de meta tipo assim a bola bateu nele foi para... foi para o escanteio mas só que foi tiro de meta tipo... na verdade o árbitro nem... nem analisou não percebeu direito quer dizer, analisou mas talvez não foi uma... de uma maneira sempre eficaz, né então... e reclamaram na verdade de pênalti então meio que deixou... é... coisou o ombro, né fechou assim... é... para não ser pênalti, hein encostou o braço mas... na... foi tiro de meta aí eu vi a chance do Palmeiras do Palmeiras o Rossi aí pegou aí de novo aí vi outra chance do Palmeiras aí... essa chance é incrível essa chance... é sempre tão bom como pintar com o Luks Kogler também que o goleiro defendeu com a perna com a perna direita ali se... apesar do chute forte do jogador do Palmeiras talvez... seria ideal chutar aqui no ângulo mas... nunca ia saber, né talvez ia bater no jogador do Boca Juniors aí mas o goleiro fez uma defesaça incrível olha só... que defesa o Rossi... que defesa aí vem o gol do Palmeiras embaixo das pernas do goleiro do... do Boca Juniors Luan... é... eu falei que eu... que eu falei anteriormente que a faixa de capitão foi pra ele, né tipo... um gol embaixo das pernas aí uma chance aí... crucial o Boca Juniors tomou o gol né... e ainda tava... é... já sabendo que tá 2x1, né no agregado então... o Boca Juniors ainda tá jogando com o regulamento no braço, né embaixo do braço aí o Everton fez a defesa um chute de longa distância não teve, na verdade, tão perigo foi assim no canto da trave em pé da trave aí veio o pênalti aí em cima do... do Eduardo é Dudu, né na verdade prefere ser chamar dois jogadores em cima você vê que o Eduardo é sempre habilidoso, né é... sempre admiro o... os clubes qualquer clube que for então o Dudu simplesmente levou um tranco ali e foi pênalti aí veio uma chance aí o Gomes que na verdade no primeiro jogo lá de Boca Juniors e Palmeiras o... ele tentou dar um carrinho quer dizer tentou dar o carrinho pra fazer o gol e meio que quase atingindo o goleiro Ross mas a intenção dele obviamente era fazer o gol e aqui simplesmente fez o gol de pênalti o Gomes que na verdade nunca ouvi falar só na verdade desde o do Boca Juniors e Palmeiras então simplesmente o goleiro pra lá e... goleiro pra lá e bola pra cá o camiseta 15 não sei se é volante ou meio campista eu acho que talvez... talvez alguma das duas, né volante ou meio campista, né então outra chance do Palmeiras o Palmeiras de qualquer jeito, de qualquer forma era... já tá... é... desde o princípio, né era para estar pressionando o Boca Juniors, né porque o próprio Boca Juniors já estava jogando com o regulamento é... propriamente no braço embaixo do braço e foi uma chance incrível essa aqui porque eu tava tentando realizar gravar um vídeo através do History do Instagram e simplesmente... acho que não foi... não foi sucedido devido à memória sufici... é... devido à insuficiência da memória então... simplesmente a... já tava no limite a memória já, né já tava 2 gigas de pouco, né e na verdade, ontem, né 6, eu movi as pastas para o computador e tal aí vem a chance do Benedetto aí na verdade eu vi assim... olhando assim... analisando, tal assistindo o jogo, na verdade aí eu vi que ele tinha entrado, mas não sei no lugar de quem aí ele pegou a bola lá e eu... tipo, acompanhando na verdade porque esse jogador já é perigoso já fez dois gols lá na bomboneira então perigoso fazer um... praticamente um hat-trick, né porque eu fiz dois lá e um aqui no Allianz Parque, né no... no... no estádio aqui e de longe também, na verdade quer dizer, o primeiro gol lá do Bocajão foi de cabeça e fez depois, posteriormente... é... de falta então, simplesmente fez um gol de longe... longe, de longa distância um chute sempre... digo que é um golaço então, Marcelo Benedetto... gol do Bocajão de longe... do Bocajão de longe... do Bocajão de longe... três gols... olha só, na verdade... somente nessa Libertadores fez três gols só... na verdade não é um campeonato brasileiro, né... que tem primeiro turno e segundo turno, né... então... fez um golaço também de longa distância... não chega a ser semelhante ao outro que fez na bomboneira... aí veio uma chance de... uma chance incrível aí do Bocajão de falta... a cobrança de falta... se não me engano, bateu na travessão, né... aí depois bateu... aí o jogador do Bocajão de longe... tentou fazer o gol de cabeça... meio de peixinho... mas não sei se estava impedido... camiseta 15... se não me engano... é... na verdade até pensei que fosse o de novo Benedetto... mas será o Benedetto... então... foi uma chance incrível... se não me engano... tentei realizar... um vídeo... gravar o vídeo através do... do Instagram... para depois enviar... evidentemente... mas acho que não foi suceder também... devido à insuficiência da memória... arriscou o chute... não teve... aí o Palmeiras... já estava... né... 2x1... 2x1 estava difícil... 2x2 ainda... na verdade mais difícil ainda... então... superior ainda... ixi... aí o Palmeiras pressionando ainda... toda... jogando com a raça de sempre... jogando... o máximo possível... aí vem... acho que é o Gustavo Scarpo aí... é... no... no jogo de ida... da... da sem-final... eu acho que ele não estava... é... na reserva... né... para poder jogar... talvez... eventualmente... então... a... parece que foi escalado aí... quer dizer... foi substituído... talvez... é... é... aí fez o gol... aí o... o... fez o gol não... fez nada de gol não... aí ele... teve uma oportunidade... aí de falta aí... também não teve aquela chance real... incrível... aí na verdade... outra chance do Palmeiras aí... então... é... era tudo ou nada... para tentar fazer o máximo possível... o Boca Juniors não ia... não ia se render... né... 2x2 ainda... é... praticamente 2x0... o Palmeiras... se não me engano... era para fazer... é... não vou... para... é... estou utilizando o Bandicam... na verdade... meu computador... não é... não tem aquelas... aqueles requisitos lá... é... esperados... 3x0... então... mas nada... foi sucedido... então... por enquanto foi só isso... eu espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo... é... comente... compartilhe o que vocês acharam... comentem o que vocês acharam aí... é... na verdade... o Palmeiras está... primeiro lugar do Campeonato Brasileiro... é... é... 60 e poucos pontos... na verdade... é... na verdade... posteriormente... o Palmeiras venceu o meu time... o time que eu... que eu torço o Santos... por 3x2... então... e o Santos permanece... sétimo... sei lá... no sétimo lugar... talvez... pulou... não sei... saltou... então... até... na verdade... a próxima... foi...